olá galera do youtube bom dia pra vocês boa tarde boa noite né dependendo do horário que vocês estão assistindo aí galera o vídeo de hoje aí vídeo diferente vou mostrar pra vocês aqui ó o desvio né as carreta fazendo por dentro do bairro santa rita que é pertinho da br135 aqui em corvelo então teve um acidente aqui no desvio dentro do desvio né a carreta deu l aí não teve como os caminhão as carreta os carros passar então desviar o trânsito aqui por dentro do bairro santa rita que é ao lado né br135 aqui sentido montes claro aí a galera tá contornou aí o viaduto entrou dentro do bairro aí deu congestionamento aqui dentro do bairro esse vídeo aí a data dele dia 10 dia 10 de dezembro de 2022 às 8 horas da noite a chuva forte aí causou esse transtorno todo com os motoristas aí junto com um acidente então galera quem gostar aí quiser ajudar o marconi souza aí é só se inscrever no canal deixar o seu like aí comentar abaixo sobre o vídeo lembrando aí que eu molhei todo galera para gravar o vídeo e também ajudei a orientar os motoristas aí eu e meu irmão é que os motoristas não sabe passar por dentro do bairro então a gente orientou eles aí né tá a maria corajoso para não se perderem aqui né ir para outro lugar outro lugar diferente é lembrando aí que as carretas de 30 metros não passaram ali não inclusive teve um motorista que ele parou do lado aqui do bairro no outro bairro vizinho aqui parou a carreta lá para poder ir lá nessa esquina ali do onde eu mostro no vídeo aí para poder ver se passava né a carreta aí ele voltou aqui comentou com a gente que não tinha jeito de passar que ele ia dormir por aqui mesmo então galera um abraço a todos aí espero que gostem do vídeo aí é não tô postando direto porque não tem ninguém trabalhando na BR então os vídeos que eu vou conseguindo eu vou postando para você um abraço a todos e com deus aí viu galera gostar aí deixe seu like